Oi gente, tudo bem com vocês? Tô chegando aqui. Hoje é segunda-feira, né? Começando mais uma semana, né? De bênção, de vitória, de conquista, a qual eu creio que grandes milagres o senhor vai fazer essa semana. Na sua vida, na sua cidade, na sua casa, no meio da tua família. Eu já posso perceber que a mão potente e poderosa de Deus está estendida sobre nós. Por isso, começamos agora a orar. Soberano e eterno Deus que estás no céu. Senhor, estamos aqui, Senhor, chegando mais uma vez para aqui, Senhor. Louvar o Senhor por mais uma semana que estamos começando. E com certeza, semana de conquista. Pessoas que estão passando pelo vale, que tem pessoas hospitalizadas, que no final da semana vai ter, Senhor, milagre para contar. Pessoas que estão com medo de não vencer, no final da semana vai estar aqui me vendo. Eu tenho certeza que eu vou estar aqui também. Porque Deus está conosco, demanava sol. Deus conhece tudo o que estamos passando. Ele conhece os medos, as fraquezas, as nossas ansiedades. Ele manda te dizer, levante a tua cabeça, não temas, eu sou contigo. Talvez ninguém te entende, mas o Senhor entende você. O Senhor está do seu lado aí dizendo, meu filho, eu estou perto de você. Estou cuidando de você nos mínimos. Detais. Do seu temperamento. Dos seus medos. Da sua insegurança. Quando tu coloca a mão na cabeça e diz, Senhor, eu não vou aguentar, eu vou entrar em pânico. O Senhor diz, não temas, filho, eu estou aqui pertinho de você. Estou cuidando de você. Estou trabalhando por si, por a tua família. E trabalhando pela tua cidade. Pelo teu estado, pelo seu país. Quantas pessoas agora, que estão chorando, quem sabe o corpo de alguma pessoa que ele ama, está lá ainda no hospital, não sabe nem quando vai liberar para se apontar. E saber que não vai ter nem o privilégio de ver mais o rosto. E você está aqui. Sua família está aí perto de você. Às vezes você tem alguém no hospital. Mas enquanto a vida há esperança. Levanta a tua cabeça aí. Confia no Senhor. Ele vai resolver essa situação para você. O Senhor manda te dizer. Que ele está do seu lado agora te abraçando. Você acredita? Vocês sabem que toda semana, no meio da semana, eu entro aqui só para dizer para vocês que está tudo bem. Ministrar a bênção. Declarar a vitória. Canto uma canção e de repente, oro. Mas nos finais de semana, estou aqui cantando, adorando o Senhor com vários hinos. Porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos dado vida. E vida com abundância. Eu posso dizer para você. Que até que o Senhor tem nos ajudado e vai continuar nos ajudando. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está trabalhando por você. Não temas. Levanta a tua cabeça. O Senhor manda te dizer que está te abraçando aí agora. Fala, me abraça, Senhor. Eu preciso tanto de ti. A palavra do Senhor diz assim. Nem um mal te cederá. Nem praga alguma chegará na tua casa. No meio da tua família. É o Senhor que está falando com você. Levanta a tua cabeça. Nós estamos fazendo campanha, orando com muitas pessoas que estavam entubadas. Que já saíram da entubação. Pessoas que já saíram da UTI. Já estão em casa. Outros que saíram hoje. Que estavam entubadas. Estavam em coma. E hoje está aí de pé. O Senhor é grande. Ele cura. Ele ressuscita mortos. Ele é o mesmo Deus. Que ressuscitou o Lázio. Que já tinha quatro dias. Por que não pode curar alguém da sua família que está aí com o Covid? Porque é uma doença estranha. Pra Deus não tem nada estranho. Ele que é o dono da vida. Tudo está ao controle. Ela está nas mãos de Deus. Há 24 horas. Está assim na mão de Deus. Você vai falar. Acabou. É só apertar. Apenas um botão assim. Acabou a pandemia. Assim também é a nossa vida na mão de Deus. Que Deus venha visitar você nesta hora. Que Deus visite a família do prefeito Geraldo de Cachoeira de Goiás. Que só visite vocês aí agora. Todos moradores de Cachoeira de Goiás. Prefeito Geraldo. O Senhor está visitando você e sua família. O Senhor é poderoso. Nada acontece por uma casa. Só acontece quando Deus quer. Sendo o abraço de Deus aí agora. O Senhor ao ver vocês muito preocupados, desesperados. Tudo está na mão de Deus. Eu tenho certeza. Que está muito perto de nós todos cantar o hino da vitória. De eu entrar aqui e dizer. Vocês lembram quando a pandemia estava em alta? Quem sabe transmitindo culto, eventos. Onde a gente vai para cumprir as vendas que pararam mais de ano. O Senhor conhece as nossas vidas. Ele conhece tudo. Né, Jane Filetícia? O Senhor te abraça aí agora, irmã Santina. Uma flor. Raquel Cardoso. Evelyn. Cristina Pereira. Cristiane Pereira. O Senhor está abraçando vocês aí agora. Amiânia. Uma abração para todos vocês que estão aí. Leonisa, né? Mansoeli, Cida Alves. Sônia. É, irmã Leonis e Alves. O Senhor te abraça. O Senhor te ajuda. O Senhor te carrega nos braços. A palavra do Senhor diz assim, ó. Deus é o nosso refúgio. Fortaleza, socorro. Bem presente na angústia, na tribulação. Ele conhece o Senhor. Tem uma saída para a tua vida. Você, quem sabe, pegou as contas hoje para pagar e diz. Ah, meu dinheiro não dá. Né, Daniel? Né, Damiama. É, irmã Valdirene, Valdinete. Rosa Salles. Rosa Salles. Né, Rosa? Estamos aí todos passando por esse momento. Mas o Senhor segue do seu lado para te dar a vitória. O Senhor está do seu lado dizendo tudo vai passar. Né, Mãe Joelma Lima? Né, Mãe Andora Moraes? Eliane Almeida. O Senhor manda te dizer. Você não vai morrer nessa pandemia. Não vai. Não vai. O Senhor está aí do seu lado dizendo você não vai agora. Porque esse medo tão grande. Não tenhas medo. Você vai encontrar a sua família. Só quero deixar uma dica para você. Até você que já tomou a primeira dose, a segunda dose da vacina. Quando essa pandemia passar, muda com a sua família. Mude. Mude com seus irmãos, com suas irmãs, com sua mãe, com seu pai. Abrace mais. Você viu o tanto que foi difícil? Você pensava, eu não vou conseguir mais abraçar. Eu não vou conseguir chegar mais perto do meu amigo, da minha amiga. O Senhor vai te dar o privilégio de chegar? Abrace, ame mais. Peça perdão àquele que você magoou. Que você ficou de mal com ele na pandemia. E até hoje você não pediu perdão para ele. Peça perdão. É, irmã Vera Lúcia. Peça perdão para ele. Peça. Deus. Aleluia. O Senhor está indo até você. Está te abraçando agora. Diz meu filho, eu estou pertinho de você. Deixa eu te abraçar, deixa. Eu posso sentir a presença de Deus aqui, tão grande. Eu posso sentir a gloriosa presença, a unção. Deus abraça cada pessoa que está agora comigo nessa live, Pai. Abraça-se, Pai, bem forte. Segura nos teus braços, né, irmã Cátia Costa, Raquel Cardoso. Joel, o Senhor está abraçando vocês. O Senhor segura-se na sua mão, ó. Vai lá, vai lá, Senhor. Vai lá, vai lá, vai lá, Senhor. Vai lá, vai lá, vai lá, Senhor. Vai lá. Senhor, te abraça, te segura nos braços agora Senhor Todos os dias desse horário eu entro aqui, Senhor, de segunda a sexta Pra fazer essa oração com meus amigos e irmãos de todo o Brasil e do mundo Senhor, nossa terra está, Pai doente Senhor, visita cada pessoa Senhor, aonde estiver agora me assistindo Comece a curar Seja, meu Deus, indecanta o bálsamo agora, Pai Seja o remédio pra cada vida que está me assistindo, que está fazendo essa oração comigo agora Essas pessoas que mandam mensagem, fala cantora, ore por mim, eu estou se sentindo mal Senhor, visita essas pessoas que me pedem oração Senhor, em teu nome eu profetizo bênção, Pai Pra todos que estão orando comigo, Pai A Raquel Cardoso, Senhor, que disse que recebeu o milagre, Senhor, através da Rádio Paz Agora, Senhor, através dessa live também Senhor, faz isso porque tu és bom, tu és grande, a tua dignidade é para sempre É por isso que a tua palavra diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece É o Senhor que nos fortalece cada dia que passa Mesmo que a gente vê nos jornais Tantas notícias assustadoras Mas o Senhor está dizendo, eu estou contigo Eu estou te guardando, eu estou te protegendo Eu estou te guardando, eu estou protegendo a tua vida A pandemia que faz Senhor, visita essa pessoa que está angustiada Agora que tem alguém dele que está no hospital, hospitalizado Revisita, Senhor Essa pessoa que está com falta de ar, que está me assistindo agora Senhor, cura ele agora Que ficou essa sequela, Senhor E aí, Senhor, da Covid Cura ele agora, ele está orando comigo, chorando Cura, Pai, cura Essa mulher, Senhor, esse homem que está aí, Pai, desesperado Dizendo, ai, eu estou com suspeita Por causa que eu estou sentindo sintoma Não está não, filha Jesus está te libertando de medo agora Sinta ele curando você Sinta ele te abraçando Dizendo, eu estou aqui Eu estou cuidando de ti Eu estou trabalhando por ti Levanta a tua cabeça Confia em mim Eu sou o teu Deus Eu te abraço aí na sua casa agora Eu te pego nos meus braços e diz Olha, eu estou aqui Jesus cura você aí agora Ele te levanta, irmão Cinevaldo Pereira O Senhor cura você O Senhor levanta você O Senhor visita a sua cidade O Senhor visita a sua igreja Preste agora em decantar Atenção no que Deus está falando com você Levanta desse leito de depressão Levanta desse leito agora de ansiedade Levanta 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 Esse medo que te faz chorar Levanta daí agora Levanta aí O Senhor está curando você Dora Alice, Jesus está visitando Olha aí, irmã Rosemari O Senhor está visitando Eu estou sentindo Deus O Senhor te levanta aí Coloca de pé Sacode essa poeira da depressão Da ansiedade De sai de mim Sai da minha casa Sai do meio da minha família Sai Mãe Profetiza a bênção A vitória A cura na vida da sua mãe Do seu pai Da sua família Dos seus filhos Fala Senhor Protege o Senhor Expulsa esse inimigo Que está no meio da sua família Tentando Entristecer a família Sai do meio da minha família Inimigo Satanás Isso não tem poder Cura Levanta Coloca-se de pé Sacode essa poeira Da derrota Da tristeza Ela não vai te vencer Não vai te fazer parar não Levanta agora Como eu canto Não é hora de parar Eu canto pra você agora sim Não é hora De você Parar É hora De você Prosseguir Você não põe um gelo Pra perder Com Cristo É vencer Ou vencer Dele você Até em vitória O Senhor O Senhor está te tocando A revolta Não vai baixar O tom A revolta Que tu sente Já causou Já causou Tristeza e dor Não existe solução Pra sua vida Tudo se tornou uma ferida Nunca mais cicatrizou É a pandemia Mas escuta Só lhe resta Hoje as marcas Do passado Que te deixa Nesse estado Que em segundos Te consome Só lhe resta A esperança Há uma porta De saída Alguém que pode Amenizar A sua dor Só Deus que pode Retirar Todos os embaraços E atravessar O deserto Desta vida Desculpa aí Tá gente Não sei bem a letra Não é hora De você Pastor Valdir Mas a pastora Cláudia Não pare É hora De você Prosseguir Ou você Não foi usido Pra perder Com Cristo É vencer Ou vencer Nela E você Tem Vitória Não é hora De parar Não Olha pra frente Diz Não vou parar O inimigo Falou no seu ouvido Você vai morrer Não tem jeito Pra você Aí o Jesus Vem e diz Mentira Você não vai morrer Eles falaram Que você era da área De risco Você ia morrer Porque você Tem problema de saúde Tem um remédio controlado É dependente de remédio O Senhor disse Não Eu sou Deus Eu estou confundindo Muitas pessoas Aí Da medicina Diz que você Não suportaria A covid Você passou Se eu canto É por causa Da sua glória Não Pastor Cláudia Pastor Maldir Se eu respiro Fala assim É por causa Da sua glória Se eu posso respirar Pastor Quevedo Pastor Maria Aí de São Gabriel É por causa Da glória Que estamos vivos Né Simone É por causa Da glória Do Senhor Se eu canto O Senhor cura Eu estou sentindo É Deus É por causa Da sua glória Né Simone Luiz Carlos Se eu canto O Senhor cura Né Simone Adriano Lages É Man Santina Né Evelyn Luiz Carlos Rodrigo É verdade Sueli Batista Dora Moraes Adora Cimaninha Cida Alves Nilba Nilba Cis Sábio Todos que estão Me assistindo Maria Aparecida Eu estou sentindo É Deus E se eu canto Em Mano Leão Nilza É por causa Da sua Boranema Marcilene Lília Gomes Eu estou sentindo É Deus Aqui Marcos de Oliveira Pastor Valdir Que saudade Dos congressos Né Pastora Cláudia Em breve Estaremos retornando Vamos fazer uma live Junto com o Pastor Valdir Mais a pastora Cláudia Vamos contar os milagres Né Joel Vamos botar aí no Maranhão Também É onde você estiver Meus amigos Meus colegas Nós estaremos Campinas São Paulo Né Adriano Lages Quem sabe A gente vai Só pra fazer uma live Junto Te comemorar Né Senhor visita Todas as autoridades Agora Pai Visita o Brasil Senhor visita Nossa terra Pura Pai Eu sei que em breve Nós estaremos Senhor de cabeça Serguida Andando pelas ruas Da cidade Viajando Senhor Repondo Senhor Todas as agendas Que foram Andeadas Sem datas Senhor manda dizer Pra você Em breve Terá data Do seu congresso Em breve Pastores Pastor Líder Que está me assistindo Em breve Vai ter data Do seu congresso Em breve O Senhor vai abrir As portas Você vai dizer Mas agora Está tão difícil Te trazer Um pregador Um cantor Não Jesus É propiciado Tudo Quando as pessoas Foram quebrantadas Mudadas Na pandemia Você vai ver Né Maria Aleluia Aleluia Cante Sai Agora Diz Inimigo Satanás Você não tem poder Você colocou A dor de cabeça Hoje em mim Colocou dor Nos meus olhos Pra me intimidar É o inimigo Que quis Te intimidar Expulsa ele Da sua vida Agora fala Sai do meu caminho Satanás Você não tem poder Sai toda a dor De cabeça Dor nos olhos Sai E aí agora Faz um compromisso Que o Senhor Fala Eu vou mudar Minha cara Eu vou pôr um semblante De alegria No meu rosto Eu vou mudar Eu vou tirar Esse fardo De tristeza Das minhas costas De revolta De maldição Quando você nasceu Muda Fala Senhor Eu preciso De um novo Senhor visual Uma face nova Um semblante novo O Senhor Quer mudar Cura Senhor Cura Renova Vai lá Senhor Vai lá Cura todas as feridas Vai lá Vai lá Senhor Vai lá Vai lá Eu creio No impossível Vai lá Abraça Jesus Aí agora Diga Senhor Eu estou aqui Me abraça O Senhor está te abraçando O Senhor está te curando Quantos dias Quantos dias Às vezes tem dias Que nós temos que chegar Perto de alguém E tentar sorrir Você olha pra ele Você olha nos olhos dele E vê o peso O peso que está no olhar dele O peso que está na face dele De tanta angústia Tristeza E insegurança Quantas pessoas que não estão alimentando bem Por falta Passando necessidades Comendo comida Às vezes que não dá Assim sustância Né Elis Regina Aí quando é no outro dia Está fraco O Senhor te diz Eu estou te vendo Estás sofrendo Né Mas vai passar Vai passar Vai passar tudo isso Janaína Vai passar Vai passar E nós vamos contar A história da pandemia Não tem sido fácil não Bendito será aquele Que sofreu com você Durante a pandemia Que muito será As bênçãos do Senhor Que vai cair Sobre a sua vida O Senhor diz Que vai abrir portas Grandes Janelas Do céu E derramar Sobre a tua vida E tu terás Muito até Pra ajudar Os que precisam Ele tem visto O teu sofrimento O Senhor manda te dizer Lança a tua mão Sobre aquele projeto Que tu fez E diz Senhor Eu vou começar A fazer esse negócio Abrir Senhor Esse negócio De pequeno Alguém vai te dar a mão E você vai começar E vai dar certo O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor manda te dizer Que você vai ter Até sobrando Pra ajudar Alguém Lança tuas mãos E faça Que o Senhor Vai abençoar Esse negócio Que tu colocou Na cabeça Eu vou fazer Senhor Eu vou te abençoar Não olha Para as pessoas Não olha Para as pessoas Não vai dar certo Não faz isso não E nem faça escondido Lança a sua mão E faça O Senhor O Senhor Vai abrir as portas Para você E ai Daquelas pessoas Que tocaram Em você Que está fazendo A obra de Deus Ana Lúcia Durante essa pandemia Ah De que maneira A sombra Me quere Eu estou sentindo Deus Eu estou sentindo É Deus Deus está conosco Rá E me cai É Maria da paz É Deus está conosco Maria da paz Vamos Isso tudo vai passar Minha filha Tudo vai passar Maria O Senhor está visitando Sua mãezinha Sua família Onde estiver Filha Né Mandora Alice Ei O Senhor Está mudando A história Evelyn Benedito Silva O Senhor te trouxe Para dizer Estou mudando A tua sorte A tua vida Tu vai ver O que vai acontecer Raimunda Cabral O Senhor vai mudar Irmã Lília Agora O Senhor vai mudar Toralice O Senhor está mudando Tudo vai mudar Eu vou encontrar vocês Depois da pandemia Vocês vão ouvir o hino Que Deus me entregou A Mãe Santina É glorioso Eu vou pedir para você Levantar a mão No dia lá Do evento Levante a mão E diz Eu sobrevivi 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 É Jane Sonda Eu sinto É Deus De cantar Sobrevivi É verdade Nós vamos abraçar Sai agora e te abraçar Abraça-me Abraça-me Cuida de tudo Para mim Olha para mim Vitória da Conceição Foram tantos fomentos Difícils que passamos Mas o Senhor Está conosco Né irmã Roseli Ah Estou sentindo É Deus Adriana Ferreira Estou sentindo É Deus Viu Irmã Marceliane Soares É Joelma Olha isso Tudo está passando Já Quem passou Um ano Né Né Lenin Ô Lenin Você venceu Mais uma etapa Você já está Vincendo Seus pés Já está saindo Das águas Você já está Atravessando Acabou de atravessar O mar Lenin Você acabando De atravessar O mar Você vai olhar Para trás E vai dizer Foi eu que atravessei Esse mar Bravil Aí o Senhor Vai passar Numa tela Para você Ver o seu passado Durante a pandemia O mar Que você enfrentou Toda segunda-feira Eu fico aqui Em casa Chorando O dia todo Deitada Lenin Quando você Vem Minha filha Só Deus Conhece Aqui dentro Dessa mãe É o mãe Que você tem Filha Eu te amo Você é linda Demais Vamos cantar Em altos eventos Minha filha Ainda vai ser glória Filha Amaná Sou bem O Senhor Está contigo O Senhor Não te deixa Só Ele te abraça E diz Eu estou aqui Eu cuido De tudo Para ti Estou cuidando De ti Estou cuidando De ti Eu não te deixo Só Tenho ciúme Cuidado De ti E enganava Nasceu Em virado Sou É momento De profetizar Vitória Profetizar Que nós estamos Como Moisés Que tocou Como o mar E as águas Se abriram Nela E me Para nós Passar Eu sinto Que nós Estamos passando No cego Porque o mar Se abriu Para o povo De Deus Passar Os verdadeiros Adoradores Que adoram A Deus Em espírito E em verdade Estão de pé E quanto Muitos cantores Pregadores Ele Teve Irmã Sibeli Feitosa Irmã Roseli Irmã Jaqueline Cabral Irmã Eliane Oliveira Minha princesa Estamos Vencendo Minha linda Tem Irmã Vitória Conceição Irmã Horacilde Irmã Cosme Luiz Carlos Regina Sibeli Evelyn Teve que inventar Alguma coisa Para chamar Atenção No facebook Nós estamos Aqui Só Aclamar Profetizando Cura Milagre Pessoas Que Queria Já ter Tirado A própria Vida O senhor Tem Nos Usado Aqui Tem Dia Maria Da paz Que eu Olho E falo Tia Hoje Não consigo Fazer A live Maria Da paz Viu A pouco Instante Ela estava Comigo Aqui Sabe Hoje Está Difícil Maria Né Thalita Eu sinto Falta De você Thalita Do Bernardo Daime Do Pastor Joatão Eu amo Vocês Meus Filhos Só Deus Sabe Como eu Fico Aqui Torcendo Para tudo Passar Logo Minha Filha Para te Abraçar Dizer Eu estou Aqui Thalita Eu estou Aqui Bernardo Eu estou Aqui Não vou Deixar Vocês Abraça Me Enquanto Eu não Posso Abraçar Você O Senhor Está Te Abraçando Aí O Senhor Está Dizendo Eu estou Cuidando De ti Julima Eu estou Aqui Perto De você Eu cuido De você Eu te Entendo Quando Alguém Está Te Desprezando Dentro Da sua Casa Tu Sente Só O Senhor Está Cuidando De você Ai Daqueles Que te Desprezar Hoje Vai chorar No amanhã Vai Olhar Para trás E por Por que Eu Desprezei Eu não Sabia Que ali Tinha Uma Grande Demais Submata E Como Que Visita Cura Senhor Cura Nossa Terra Cura O Brasil Visita Senhor Acalma Senhor A tempestade Cada Ai De te Se Deixar O Senhor Te Chamou Você É Uma Adoradora Quantas Pessoas O Senhor Está Palpando Da nossa Família Porque Nós Estamos Aqui Adorando Angel Marília Angel Marília Jul Lima É Ângela Maria Senhor Netalita Como Está Nos Palpando Porque Nós Estamos Aqui Adorando Tem dia Que Eu Chego Aqui Nessa Live Só O Senhor Sabe Que Eu Falo Jesus Eu Não Consigo Fazer A Live Aí Jesus Fala Vai Minha Filha Só Senta Aí E Abre Agora Esse Facebook Ligue Aí Agora E Entra Nessa Live Que Eu Estou Aqui Eu Estou No Comando De Tudo É Eu Estou Governando A Sua Vida Da Sua Família E Dos Seus Amigos De Todos Aqueles Que Estão Contigo Na Live Eu Estou Fazendo Milagre Olha Para Live De Más Sub Caio De Fernando Cleire Sida Alves Né Lenir Amacá Sub Fagenai Eu Estou Cuidando De Tudo Estou Cuidando De Tudo Estou Cuidando De Tudo Ele Fala Renil De Enquanto Tu Não Pode Abraçar Seu Filho Enquanto Tu Não Pode Abraçar Sua Nora Lenin A Jennifer Em Sua Família Eu Estou Indo Abraçar Por Tia Quando Tu Dormes Eu Vou Lá Em Cada Um E Vou Colocando Um São Estou Abraçando Cada Um De Sua Família Estou Cuidando De Tudo Pra Ti Senhor Me Manda Diz Talita Que Ele Tá Cuidando De Ti Aí Você Creta Talita Que Deus Tá Tirando Essa Fraqueza Do Seu Corpo Agora Toma Posse Desse Milagre Receba Aí Você Você Está Sentindo A Presença De Deus Aí Senta Ele Te Abraçando Eu Não Sei De Nada Da Sua Vida Mas O Senhor Manda Dizer Que Tá Tirando Aí Algo De Indemar Subi Caram Fó Sai Dessa Casa Agora Todo Espírito De Contenda De Levante De Satanás Sai Do Meio Dessa Família Sai Agora O Espírito Santo De Deus Visita Essa Casa Levante Sua Mão Aí Na Sua Casa Agora Todos Que Estão Orando Comigo Levante A Mão Assim Direção A Sua Sala Seu Quarto Onde Você Está Dormindo O Senhor Me Mostra Tem Pessoa Você Está Dormindo Na Sala Porque A Agonia Tão Grande Que Você Está Sentindo Você Coloca O Tapete Na Sua Sala Você Senhor Cura O Senhor Te Visita Agora Volta Para Seu Quarto Hoje Que O Senhor Está Te Libertando O Espírito De Desentendimento De Contenda Está Saindo Da Sua Casa Agora O Senhor Está Abraçando Você O Senhor Está Abraçando A Sua Família O Senhor Está Te Libertando O Senhor Está Te Curando O Senhor Está Te Levantando O Senhor Está Tirando Esse Inimigo De Separação De Dentro da sua casa O Senhor Te Abraça E Diz Não Não Para Separação Porque Ele Precisa De Você O Senhor Precisa Do Seu Esposo Eu Quer Fazer Dele Grande Mas Inimigo Tem Colocado Pessoas Na Vida Dele Para Destruir Você Mas Nessa Hora Ele Cai Por Terra E Agora Em Nome De Jesus Satanás Caia Por Terra Agora Saia Dessa Casa Sai No Meio Desse Casal Dessa Família Em Nome De Jesus Essa Sogra Esse Sogro Que Não Está Entendendo Pai Essa Família Saia Agora Todo Espírito De Contenda No Nome De Jesus Caia Por Terra Agora Em Nome De Jesus Sua Vida Nunca Mais Será A Mesma E Amanhã Não Perca As Nove Horas Eu Entro Aqui De Novo Para Orar Continuar Essa Oração Todos Os Dias Nove Horas Eu Entro Aqui Para Orar Para Orar E Profetizar A Benção Na Sua Vida Né Joxã Nós Estamos Juntos Meu Amigo Amanhã A gente Volta Nove Horas Amanhã Nós Estaremos Aqui Nove Horas Da Noite Adorando O Senhor Orando Por Você Em Nome De Jesus Até Amanhã A Paz Do Senhor Que A Graça Do Nosso Senhor Jesus O Amor De Deus A Comunhão Do Espírito Santo Seja Com Todos Nós Hoje Para Todos Sempre Amém Fique Com Deus Até Amanhã Nove Da Noite